O que que faz um técnico em informática? Conserta o computador? Desenvolve softwares? Desenvolve programas? Tudo isso você vai ver nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou o Eduardo e nesse vídeo vou estar falando pra vocês sobre um dos cursos técnicos mais populares. Um dos cursos técnicos mais conhecidos no nosso país e também mais requisitados no mercado de trabalho. É sobre o curso técnico, técnico em informática. Esse curso técnico tem uma média de duração de um ano e meio. Porém, a gente tem algumas modalidades que são, por exemplo, o Ensino Médio Técnico em Informática. Nessa modalidade a gente tem a duração de quatro anos. Porque a gente tem, ao mesmo tempo, conciliado as disciplinas de Ensino Médio Normal. Como Matemática, Física, Geografia e assim por diante. Então a gente tem algumas modalidades diferentes de curso técnico em informática. Mas, em média, a duração dele é de um ano e meio. As atividades do curso são voltadas de um modo geral para as atividades práticas. Para concertos, para manutenção, para desenvolvimento. Então tudo que você vai ver, de um modo geral, vai ser voltado para as partes práticas. Nada de teoria. Isso vai acontecer desde o início do curso. Onde você vai estar aprendendo sobre montagem, sobre concertos de computadores, concertos de dispositivos. E também até o final do curso. Onde você já vai estar desenvolvendo algoritmos, já vai estar programando. Então isso, desde o começo ao final do curso, você vai estar vendo coisas voltadas para a prática, para conseguir depois poder trabalhar. Dentre as principais matérias do técnico em informática, a gente tem desenvolvimento de sistemas, banco de dados, lógica de programação, arquitetura de computadores, redes de computadores e outras matérias também são importantes. Mas essas são as principais matérias do técnico em informática, que se você for cursar, você vai estar vendo. Mas de um modo geral, a grosso modo falando, o que faz o técnico em informática? Sobre o que ele é responsável? Quando o técnico em informática vai trabalhar, quando ele vai estar atuando em empresas, em indústrias, o que ele vai ser responsável? Ele vai ser responsável pela montagem e manutenção de computadores, ou seja, ele vai ter que pegar computadores que estão com problemas, identificar quais são esses problemas e solucionar esses problemas, muitas vezes formatando, trocando peça, trocando dispositivo. Então, essa é uma das suas atribuições, montar, fazer a manutenção, detectar problemas. Essa já é a parte mais física, a parte mais prática. Ele também vai ser responsável por instalar e configurar softwares, no caso, por exemplo, um sistema operacional, um programa de computador que uma empresa necessite, um jogo e assim por diante. Então, ele também vai ser responsável por essa parte de software, de estar instalando e de estar configurando. Além disso, ele também pode desenvolver websites, pode configurar esses sites, ele pode desenvolver sistemas e configurar sistemas através da programação. Então, ele também pode atuar nessa parte, desenvolver sites, configurar sites e também pode programar sistemas. E outras atribuições também é a organização de banco de dados e projetos em computação gráfica. Então, essas são apenas algumas atribuições do profissional técnico em informática. Mas uma coisa que eu gosto de destacar é que esse profissional, ele tem muita liberdade para aprender coisas além do curso técnico e poder atuar com isso. Porque esse ramo da informática, esse ramo da computação, não é necessário que você faça uma faculdade. É apenas necessário que você saiba, que você entenda. Então, se ele aprender algo, além daquilo que ele ver no curso técnico, se ele aprender, por exemplo, na internet, em algum curso, ou aprender praticando mesmo, ele pode atuar, ele pode trabalhar em uma empresa maior como programador, por exemplo. Então, as perspectivas para essa área são muito boas. Desde que você busque a informação e você aprenda a trabalhar com isso. Se você aprender, você não tem limite nenhum para poder trabalhar depois. E um dos principais pontos positivos do técnico em informática é exatamente esse. Existe uma grande demanda por profissionais de programação e profissionais de manutenção. Então, se você aprender a programar bem, aprender diversas lógicas, diversas linguagens de programação diferentes, você tem uma perspectiva muito boa para entrar em boas empresas. E depois que você se inserir nesse mercado de trabalho, você vai ter enormes perspectivas de entrar em outras empresas quando você tiver disponibilidade. Então, se você escolher essa área, pode ter certeza que tem muita demanda. Quanto a questões salariais, para quem é técnico em informático, o salário varia entre 2 a 3 mil reais. Para quem trabalhar como técnico em boas empresas. Porém, aquele negócio que eu disse aqui para você, se você acabar aprendendo mais, acabar buscando novos conhecimentos, acabar aprendendo coisas além do curso técnico, você pode ganhar, você pode receber atribuições e cargos maiores. E assim, a sua remuneração, consequentemente, vai aumentar também. Então, essa é uma grande dica que eu dou para você. Tente fazer o curso técnico, mas aprender coisas além. Porque assim você pode ganhar empregos melhores, pode receber oportunidades maiores e pode crescer bastante nesse mercado. Cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Florianópolis, tem um mercado muito bom e tem grandes empresas de startup que buscam muitos profissionais da área de desenvolvimento. Então, se você é dessa área, busque ir para essas cidades, que com certeza você vai encontrar uma excelente oportunidade. Outra coisa que é muito importante, só para finalizar esse vídeo, é saber outros idiomas. principalmente inglês, e se você já for fluente em inglês, se souber alemão, francês, algum idioma desse gênero, ou até mandarim, chineses e por diante, você com certeza vai ter mais facilidade para se inserir no mercado. Então, também aprenda outros idiomas, que isso, para qualquer profissão, faz muita diferença. Então, esse vídeo vai ficar por aqui. Essas são as principais informações. Sobre técnico e informática, se você tem alguma dúvida ou algo que não ficou claro nesse vídeo, deixe nos comentários que eu estarei esclarecendo o mais breve possível. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários que eu tentarei trazer o quanto antes e também peço para vocês que deixem seu like nesse vídeo, que assim vocês ajudam o canal a ter mais força e mais destaque no YouTube. E também se inscrevam no canal e ativem as notificações, para não perder nenhuma novidade, nenhuma notícia, nenhuma dica e nenhuma atualização. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima. Legendas por TIAGO ANDERSON